Esse é o momento para olhar menos para as instalações materiais e físicas. Tentar o suicídio, dê um tiro nos peitos dele. Aí galera, beleza? Estou aqui na escola aqui, onde o nobre vereador e professor falou... ...o perigo que está essa escolinha aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Olha aí, ó. E qual que é o banheiro? Vou mostrar os banheiros só. Olha só. Descarga ruim. Descarga ruim aqui, ó. Ô, vereador. Ô, professor Vigilho, como que você fala a coisa dessa? Olha só. Olha. Olha só isso aqui, ó. Está vendo isso aqui? Olha só o perigo. Estou brincado, professor. É assim que você é um professor? Se estiver com a segurança dos alunos? Ô, meu amigo. Faz isso não. Olha só. Olha. Olha. Não, não acabou mais não. Não acabou não. Vamos ver, ó. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Olha o telhado. Olha só. Olha aí, ó. Olha só. Pode indicar a gente na cabeça de um aluno, né? Tem mais, né, filha? Olha. Aqui, professor. Olha só, professor. Olha. Olha só, tá vendo? Olha. Quando chove, olha só. O perigo de cair em cima de um funcionário, em cima da cabeça de uma criança. Olha aí, ó. Olha só. Vamos mostrar aqui. Olha só a situação dessa parede aqui, professor. Duma sala de aula, olha só. Ô, vereador Vigilho. Aí você matou, mano, né? Olha só o chão. Olha só. Parece que não tem remoto aqui, professor. Olha só. Acho que esse é o momento pra olhar menos pras instalações materiais e físicas. Tá. Olha só. Aí, professor. Olha só o perigo. Olha a loja. Olha. Olha. Professor, acho que esse é o momento pra olhar menos pras instalações materiais e físicas. Olha só, tá. Olha só. O perigo. Lamentável. Olha só. Olha a rachadura. Olha só. Olha isso aqui, professor. Olha isso aqui, professor Vigilho. Olha só, Vigilho. Olha. Se botar a janela atrás, olha só, Vigilho. Rapaz, é uma pena um vereador falar que tem que olhar menos para as instalações físicas. Vou olhar para o quê? Está certo que tem que investir mais na educação, tem que investir na segurança, na saúde. Mas também como é que vai estudar em um local que não tem condições adequadas? Pare tudo rachada, o teto trincado, telha trincada, pegou o vazamento, molhar os materiais de estudo das crianças. Ô vereador, vamos pensar mais aí na hora de falar, hein? Já começou a falar muita bobrinha já, hein? Você não é da profissão vereador, você está vereador, porque a população te colocou aí, certo? Mas você não tem que fazer de ser vereador uma profissão, não. Você tem que trabalhar pela cidade. Se tem algo errado na cidade, vamos lá ajudar. Parece que entrou aí e começou a ter um poderzinho, já quer pisar em todo mundo, quer tirar o prefeito. Vamos trabalhar em prol da cidade, vamos se unir para fazer algo melhor pela população de Pedro Barreto. Vamos lá.